O prêmio italiano Giuseppe Conte afirmou que o dinheiro que o país vai receber dos fundos europeus será destinado para a modernização da Itália. A Itália, epicentro da pandemia na Europa, deve ser beneficiada com 172 bilhões de euros, o equivalente a mais de um trilhão de reais. Esta é uma oportunidade para projetar uma Itália melhor, para trabalhar em um projeto de investimento sério e complexo que pode tornar o país mais moderno, mais verde e mais socialmente inclusivo. A Itália espera uma menor taxa de crescimento em termos de produtividade e PIB em comparação com outros países europeus. É uma oportunidade de preencher essa lacuna com esses recursos. Conte também falou sobre uma notícia de um jornal espanhol que causou polêmica na Itália. O jornal conservador ABC publicou que o Movimento 5 Estrelas teria recebido em 2010 financiamento oculto do governo venezuelano Diogo Chávez. O Movimento 5 Estrelas governa a Itália junto com o Partido Democrata, ao qual está vinculado o primeiro-ministro. Funcionários do Movimento 5 Estrelas já disseram que são notícias falsas. Não acho que haja mais nada a esclarecer. A Embaixada da Venezuela em Roma também rebateu a informação que chamou de falsidade fabricada pela extrema-direita. A Embaixada da Venezuela em Roma Divers... A Embaixada da Venezuela em Roma. Tudo bem. A Embaixada do Пред skirtamento 2017 é uma grandeonaa somente. Obrigado.